Que a locação, pra mim, ela é muito boa quando ela tem elementos que vai compor a cena, que faz com que a minha cliente interaja. Principalmente, isso ajuda na composição da sua foto. Por quê? Imagina que você tenha só um campão aberto e você tem que fazer só tipo um fundo branco, fundo infinito branco. Você não tem interação. Você tem que ser o mestre das poses. E muitas das vezes, ou 100% das vezes, nós estamos fotografando pessoas comuns. Não sabe posar. Ela depende da sua orientação. Isso também dificulta. Agora, quando você tem elementos, igual aqui, uma grade pra ela sentar, se escorar. Você tem linhas que você consegue fazer com que o enquadramento ali, a composição, ela fique mais interessante. Lugares pra ela se escorar. Isso faz com que a locação, ela passe a ser mais interessante. Esse lugar é muito legal que ele tem vários troncos caídos no chão, né? Várias árvores tombadas. Isso facilita. Aqui é um lugar também que tem uma água corrente entre pedras. Então, aqui eu consigo... Ela tem essas pedras mais na frente. Aqui ele faz tipo uma curva. Então, eu consigo sentar, pegar as águas de fundo, né? Bem desfocadinho, vocês estão vendo. E fazer com que a composição, ela fique legal. Então, eu posso fazer ela em pé, aqui sentado, né? Você vê que tem elementos que fazem com que a fotografia fique mais interessante. Tem a textura da pedra. Tem o verde da grama, né? Ei, fotógrafo. Você acha que não consegue faturar mais de 7 mil reais por mês apenas com o ensaio fotográfico? Pois eu sou a prova viva de que isso é possível. Vai rolar o Workshop Fotógrafo 7K. Um evento 100% online gratuito, onde eu vou mostrar pra você o que eu faço pra faturar mais de 7 mil reais por mês apenas com o ensaio. Clica no botão aqui embaixo, no primeiro link da descrição e se inscreva.